Pois é, no último episódio, simplesmente por conta de uma virada no ângulo errado, eu acabei indo pro lugar completamente que eu não desejava ter ido. Mas quer saber? Tudo bem, tanto faz. Agora eu sei para onde eu devo ir, mas... E antes disso, eu preciso verificar uma coisa que é necessário testar. Eu tô indo completamente ao contrário aqui novamente. Ok, eu só quero sair desse lugar neste momento e voltar para o teatro, porque isso aqui absolutamente não é para onde eu quero ir. Eu vagamente me lembro que eu tenho que ir para cá e... Espera aí. Aqui! Ah, como exatamente eu consegui... Não consegui chegar aqui, não importa. Mas, enfim, uma coisa que eu vi no YouTube nesse jogo que eu não tinha a menor ideia é que, tipo, eu acreditava que... Quando você desliza, aqui era impossível, tipo, você desliza e depois zoope rapidamente. Tipo... Acredito que agora é literalmente impossível, considerando que tem um salto ali. Oh, pera um momento. Eu acho que... Oh, o saltão ainda é válido. Tipo, dá para fazer isso para frente, aparentemente? Sim, eu não tinha a menor ideia, mas dá para fazer o mega saltão. Mesmo depois de você... Para frente, basicamente. Eu pensei que era simplesmente algo que exclusivamente você podia fazer para trás, mas não. Eu estava completamente enganado. Tipo, esse jogo só realmente não para de dar opções aqui para a gente. É realmente incrível. Provavelmente não tem nenhum propósito aqui no momento de eu fazer o que eu acabei de mencionar, agora que eu já tenho tanta movimentação aqui, mas... Tanto faz. O importante é que a gente tem que ir para o teatro agora e The Underbelly vai continuar para lá. Ok. Falando nisso, no teatro aqui, tipo, eu sei que tem alguma parede aqui na qual eu consigo fazer alguma coisa. Eu não me lembro de onde, mas... Tem um local específico... Pera aí um momento. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Ok. Porque eu sabia que eu tinha que ir para o teatro, mas isso aqui é uma entrada realmente inconveniente. Agora que eu estou pensando... Calma, calma. Vamos para o castelo primeiro. Sem dúvida alguma, dei uma volta ali quando não era necessário, mas... Eu repito, não tem problema nenhum. Hum. Pois é, eu estava pensando... Agora realmente seria uma hora boa de eu ter salvado ainda aquele cristal para eu retornar mais rápido, mas... Yeah. Completamente acabei deixando isso de lado com consequência. Eu repito. Tudo bem. Vamos simplesmente aqui para o castelo. E através do castelo... Hum... Eu especificamente quero ir para a Sansa Keep. E... Dá para a gente ir especificamente para a Sansa Keep aqui com facilidade se eu simplesmente subir, correto? Sim. Já peguei o item ali, já peguei o item ali. Pois é, e a propósito, eu tentei procurar se tinha um vídeo demonstrando exatamente onde todas as chaves estão... Para eu me lembrar exatamente de uma que falta. E é, eu não encontrei nenhum vídeo desse, mas... Aqui... Exatamente aqui. Pois é, lembra... Que eu fui para cá e não simplesmente segui em linha reta? Isso foi um erro. Definitivamente foi um erro. Então, basicamente... Eu acho que tipo, a única coisa que eu fiz foi dar a volta ali... Yeah! Yeah! Esse foi o meu grande erro. Não ter ido para cá. Porque... Yeah! Se você simplesmente for para cá... Nós acabamos em Dilapidated Dungeon. Que é um lugar escuro. Exatamente o tipo de lugar escuro que eu queria me lembrar. Mas... Yeah! Aí você pode pensar... Oh! Você precisa de um power-up específico para seguir em frente. Não! Não! Você realmente não precisa de um power-up específico. A coisa mais importante que você tem que fazer aqui é simplesmente, tipo... Sair a cega sendo... Guiado aqui pelo pouco de luz que o jogo te oferece. E eventualmente você vai acabar tropeçando no power-up como consequência. Que eu acredito que é nessa direção. Belo detalhe deles deixarem isso aqui tudo dessa maneira. Deixando só um pouquinho de luz para você conseguir se guiar aqui. Isso aqui é realmente bom. Ok! Para falar a verdade, uma coisa que realmente eu deveria ter... Eu estou indo ao contrário, não estou? Não! Porque nós chegamos em The Underbelly. Ok! Então eu estava... Semi-correto, então... Ah, quer saber? Tudo bem. Não irei me preocupar com isso. Vamos simplesmente seguir em frente. É aqui! É aqui que no fim das contas... Eu encontraria o power-up. Eu estava certo. Só não me lembrava exatamente qual entrada eu deveria utilizar. Eu acho que sim. Agora que eu estou pensando. Mas é, eu preciso... Então power-up... Eu estive literalmente aqui. Indo ao contrário da última vez. Quer saber? Não, porque eu não me lembro dessas... Oh, não! Dessas plataformas finas aqui. Plataformas finas que, para falar a verdade, eu nem preciso utilizar para subir ali em cima. Mas é, ok. Eu estava ao mesmo tempo correto e errado. E dei uma volta super desnecessária para chegar onde eu queria estar. O que aquela alavanca fez? É um mistério para todos. E isso é uma maneira de se teleportar aqui convenientemente. Meu, eu... Eu estou indignado. Eu estou indignado por não ter encontrado o lugar correto aqui. Oh, ok. Eu... Peraí, aquilo foram quatro pulos. Como exatamente eu consegui fazer aquilo ser quatro pulos? Eu não sei. Aquela alavanca foi só para realmente você chegar aqui? Sério? Isso, sei lá. Parece um pouquinho ridículo para mim, mas tudo bem. Aqui! Ascendant Light! E agora sua arma brilha. Isso é o que eu queria aqui. Ok, definitivamente eu poderia ir ali para baixo, mas não. Eu, sem dúvida alguma, quero voltar para onde eu estava. Mas é, agora você pode simplesmente pimba, sair saltitando aqui nos inimigos, o que é realmente algo fantástico. Ao contrário do desastre de gameplay que eu acabei de fazer ali. Qual é? Um, dois, três. Hum, ok. Acho que não é possível retornar ali para cima desse jeito. Mas não tem problema, porque eu posso simplesmente ficar fazendo malabarismos aqui, etc. Então, pimba! Já estou aqui retornando com tranquilidade. Ok, não é a hora, não é a hora ainda de seguir em frente por aqui. Vamos completamente explorar dilapidated dungeon antes disso. Mas é, agora já que a nossa arma brilha, eu posso simplesmente explorar isso aqui com tranquilidade. E, se tudo der certo, encontrar uma chave que é importante. O que é esse barulho? Oh, caíram umas estalactites ali. Honestamente, elas nem tinham registrado ali para mim, mas tudo bem. Ok, aqui é onde eu tinha ficado completamente perdido. E eu entendo exatamente porquê, mas é, agora o momento mais mágico do jogo. Você destrói essa parede. E olha só onde é que a gente está. Realmente incrível, não é a verdade? Estamos no início do jogo. E agora que nós estamos no início do jogo, para ser perfeitamente honesto, Estou um pouquinho interessado em dar uma explorada em, literalmente, o início do jogo. Tipo, a primeira sala. Porque isso parece exatamente o tipo de lugar que teria alguma coisa, mas, enfim. Aqui está, essa piece of heart. Eu deixei justamente para pegar isso aqui agora, porque, sim. Deixa eu ver, aqui... É... Ok, beleza. Maravilha. Aqui tem isso. Peraí, reflect? Oh! Ok. Não imaginei que você podia ativar um diálogo ali, mas, tipo... Eu estou me perguntando. Será que tem... Alguma coisa... Aqui no topo disso tudo? Porque, sei lá, isso parece um lugar onde você poderia esconder alguma coisa. Nem que seja somente um easter egg. E eu não realmente tentei isso. Tipo, olha... Olha a quantidade de coisas que existem por aqui. Hum... Peraí, eu fiz uma decisão terrível. Hum... Ok, isso vai exigir um pouquinho mais de esforço do que parecia a princípio. Ok. Primeiro, vamos fazer isso. Então... 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 Oh, yeah! Sucesso! O que eu ganho com isso? Boa pergunta. Ok. Vou continuar assistindo. Oh... Um... Dois... Ah, ok. Acho que não tem nada. Bom, se tem alguma coisa ali para pessoas que sabem e para pessoas que estavam perguntando... Does he know? Ah, yeah. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Ah, que caminho é esse aqui exatamente? Ok. Aqui foi onde eu consegui a primeira arma e... Quer saber? Vale a pena eu, sei lá, dar uma explorada aqui só para tentar saber... Se, sei lá, tem uma chave por aqui. Porque, yeah. Novamente, repito que duas chaves foi a quantidade de chaves que eu nunca encontrei quando eu joguei esse jogo da primeira vez. Então, eu preciso disso para lidar com portas trancadas e etc. Mas tudo bem. Lestamente, considerando a quantidade de tempo que eu gastei em Sansa Castle e Sansa Keep, Não tenho certeza se, tipo, eu sequer deveria estar explorando por aqui nesse momento. Porque, tipo, a quantidade de coisas que faltam para fazer aqui é bem pequena. Pera aí. Para falar a verdade, eu só coletei uma chave até agora. O que significa que eu tenho coisas para encontrar por aqui. Então, tudo bem. Mas, ó. Eu estou tentando ir novamente para a sala onde a gente encontrou o primeiro. E, até então, o único chefe do jogo. Porque, ó. Isso aqui não tem nada. Ok, tudo bem. Isso definitivamente é o tipo de lugar onde seria possível, sei lá, esconder alguma coisa. Só para curiosidade dos jogadores. Mas, é. Ali, ali não tem nada. Pode ser que tenha alguma coisa que eu... Ou, espera um instante. Ali. Aqui em cima. E, é. Definitivamente dá para eu chegar ali. Especialmente se eu... Ok. E, é. Fazer algo assim. Então, fazer algo assim. Seguido por... Algo... Assim. E, é. Não! Qual é? Aquilo foi... Perfeito. Aquilo tinha sido perfeito. Então, tudo foi arruinado. Ok? É. Não, é aqui que eu quero estar. É. Enfim, uma coisa que eu estava tentando dizer. E acabei me interrompendo bastante sobre esse jogo. É que... Nesse jogo, basicamente, toda santa sala que você encontra é um lugar memorável. Aqui. Tipo, tem uma chave aqui. Ah, é essa que eu vi em um vídeo desse jogo. Ok. Tudo bem. Chave encontrada. E eu estou incrivelmente satisfeito comigo mesmo. E é aqui. Aqui é um canto que eu acredito que eu não explorei até agora. Oh, com certeza. Mas é tipo, toda santa sala desse jogo é memorável. Tipo, vocês já repararam nisso? Porque absolutamente é verdade. Toda sala é completamente diferente de qualquer outra sala que você possa ter visto. É honestamente, realmente impressionante que isso consegue ser feito. Porque, tipo, basicamente você consegue identificar, na maioria das vezes, exatamente em qual sala você está. Simplesmente de você entrar nela. E, tipo... Quantos jogos conseguem fazer isso? Tipo, isso aqui não é uma situação Metroid, onde, tipo, ah, tem um monte de salas que se repetem, etc. Não! Todas as salas são meticulosamente diferentes. As únicas diferentes... E é, tem um buraco ali no teto. Qual é do buraco no teto? Isso é um buraco alcançável ali no teto? Não. Quer saber? Eu acho que é simplesmente dali que o chefe apareceu, mas... Isso me preocupa de uma maneira ou de outra. Ok. Agora... O outro lado de Dilapidated Dungeon. Será que eu deveria ir pra lá? Ah, quer saber? Quer saber? Tanto faz. Vamos para o castelo seguir em frente. Porque tem pelo menos uma coisa lá pra encontrar. E é, e a outra chave eu simplesmente não tenho ideia de onde está. Pode ser que esteja por trás de algum lugar tancado por aqui, mas a verdade é que eu não sei. Oh, peraí! Pra falar a verdade... Ok. Ser exatamente onde eu devo ir neste momento. Ah, não sei se dá a volta por aqui. É, não, não, não. Vamos... Vamos não dar a volta por ali. Se eu quisesse ir direto pra Sansa Keep, eu acho que eu conseguiria dessa maneira, mas eu não vou exatamente me preocupar com isso neste momento. E é, estamos aqui. Sem dúvida alguma, é onde eu gostaria de estar. Ah... Deixa eu ver. E é, simplesmente se eu seguir em linha reta, isso vai me levar pro lugar. A proposta, mais uma coisa que eu vi num vídeo. Dá pra saltar alto aqui, tipo, a hitbox é imensa. E eu, sem dúvida alguma, não teria descoberto isso independentemente. Tipo, vagamente... É no castelo. Eu sei que tem algum lugar que, tipo, atrás de alguns livros ou coisa parecida, você encontra alguma coisa. Não me lembro mais de onde. Só me lembro de um fato. Mas, é, vamos retornar pra cá. Lembra o que eu tinha dito sobre isso só prestar pra você conseguir o walljump, etc? Oh, peraí. Eu... Eu já fui pra cá. Eu abri essa porta. Peraí, então, qual é a porta que ainda está trancada? É um mistério para todos. Mas... Ah, tudo bem, então. Esse mistério pode permanecer sem dúvida alguma. Eu não me lembro mais onde as chaves estão. Agora, a propósito, o que definitivamente é um problema. Mas, quer saber, vamos... Vamos para a Sansa Castle. Isso simplesmente, obviamente, é a coisa correta para se fazer. Então, partiu. Nossamente, talvez, simplesmente, sei lá, dar uma lida ali no que está escrito. Seria algo bom, mas tudo bem. Ah, Sansa aqui! Sim, sim, sim. Aqui tem uma porta que eu preciso abrir. Não? Não. Quer saber? Não importa o status da porta. Porque, no fim das contas, simplesmente... Uou! No fim das contas, esse lugar, agora, é explorável. Já que a gente pode fazer isso. Ok, quer saber? Para ser perfeitamente honesto, eu acho que esse lugar era explorável de uma maneira ou de outra. Mas, tudo bem. Eu posso fingir. A propósito... Sei lá, eu acho que dá para eu fazer algum tipo de insanidade não recomendável para ninguém aqui. O que é tipo? Se eu... Consegui... Hum... Ok, tudo bem. Hora de tentar... Uma insanidade... Oh! Ok! Simplesmente, encostar na lateral daquilo se qualificou como um void out. Definitivamente... Torna isso aqui um pouco mais complicado. Ah! Esqueci completamente que não tinha nada por ali. Ok. Sem dúvida alguma, dá para fazer... Algo aqui. Mas... Não parece a opção mais fácil do mundo aqui. Mas, quer saber? Eu posso... Ah! Continuar com teimosia aqui se eu desejar. Ah! Eu repito. Eu posso... Continuar com teimosia aqui, tipo... Novamente, coisas mais recompensadoras desse jogo são fazer esse tipo de coisa. Ok. Não é fácil você... Você... Não é fácil você manter os ângulos corretos ali para fazer o que eu estou tentando fazer. Não me pergunte como eu consegui esses ângulos. Foram, tipo, ângulos completamente acidentais. E eu simplesmente nem postei na parede ali porque eu estava segurando contra. Quase! Isso foi um tremendo dom quase. Se eu tivesse sido, tipo, completamente paralelo ali, teria dado certo. Ok. Infelizmente, não funcionou ali. Ok. Oh! Pirueta para trás. Se tivesse sido um pouquinho melhor. Simplesmente, um pouquinho melhor, teria dado certo. Ok. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui é completamente idiota. E, sei lá, eu poderia gastar uma hora simplesmente fazendo essa palhaçada. Espera aí. Será que eu posso? Sim, eu posso. Eu poderia fazer aquilo, mas tipo... Ou eu poderia seguir em frente. Oh, yeah. Esse lugar aqui é completamente possível de você passar de um lugar para o outro simplesmente utilizando walljumps. Que foi o que eu fiz da primeira vez que eu fiz isso aqui. O que... Normalmente, extremamente satisfatório. Mas... Tem alguma coisa do outro lado? Não. Realmente não tem. Bom de se saber. Espera aí. Você começa a deslizar para baixo... Hum. Para falar a verdade, demora bastante para você deslizar para baixo ali. Mas... É. Novamente, demonstrando que aquilo foi algo que não deveria ter sido o esforço que foi. Mas... Meu... Isso é tão fácil de se fazer com a Klinglove. Comparado a fazer tudo isso aqui com o walljump. Honestamente, chega a ser meio insano. Mas é exatamente por isso que eles deixam esses banquinhos aqui. Tipo, você pode pensar que isso é simplesmente decorativo. Como se fosse num Castlevania onde você pode fazer o... Oh, não! O Alucard se sentar, mas não. Não, você recupera a vida ali se você permanecer sentado. Só que... E é. Você tem que estar suficientemente arrebentado para isso funcionar. Ou essa mente... Eu acho que o fato de você precisar estar suficientemente arrebentado para aquilo funcionar é, sei lá, uma maneira de incentivar você não voltar para o banquinho toda santa vez que você for triscado. Porque, e é. Olha aqui. Isso não faz nada. Nenhuma vida está sendo recuperada, mas... E é. Se eu, sei lá, perder dois corações e me sentar... Ok, ainda não é o suficiente. Vou permanecer aqui me arrebentando. Ok. Vou sentar aqui e... Ah! Animação diferente. Ela simplesmente está aqui completamente detonada e você recupera a vida. Ok, eu acho que tem alguns lugares específicos nos quais você recupera a vida. Ou sei lá, só é possível depois de você completamente consumir tudo o que você tinha. Quer saber? Eu não sei. Eu vou fazer esse teste no lugar diferente onde eu objetivamente sei que... Uau, incrível. Onde eu objetivamente sei que eu recuperei vida. Bom, para falar a verdade, eu acho que não era um banco. Era algo bem mais confortável de se utilizar. Eu acho que isso pode ser diferente. Ok, aquela grade ali, eu pensei que ela tivesse algum tipo de significado, mas não. Qual é o propósito dos ovinhos aqui? Eles têm um propósito ou eles só estão por aqui por estar? Eu acho que eles só estão aqui por estar e para fazer você recuperar coisas. Mas tudo bem, eu vou dar uma surra em todos eles só para eu elevar as minhas cargas de magia até o máximo ali. Ei, olha, o cara está do outro lado ali. Isso quer saber se simplesmente aquele cara está ali significa... Ah, que não houve muita mudança. Mas é! Aquele... Aquela alavanca gigante. Caso vocês não tenham compreendido, destrancam esta porta. E por trás desta porta está mais uma chave. A nossa segunda chave por aqui. E... E é honestamente uma das chaves. Completamente me esqueci de onde fica, mas... Ah, tudo bem. A gente chega lá de um jeito ou de outro. O mais importante aqui neste momento é simplesmente... Recuperar... Ou... Ok. Recuperar... O meu caminho para The Underbelly. Ou... Sei lá, qualquer caminho aqui vai servir. Ou... Falando em qualquer caminho vai servir, isso aqui vai levar a gente para o teatro, né? Não. Eu vivo pensando isso. Por que eu vivo pensando isso? Sabendo que é completamente incorreto? Eu não sei. Mas tudo bem. E aqui já dava para ver que era completamente ao contrário. É aqui... É aqui que eu quero estar. Não é aqui que eu quero estar. Cabeça dura? Pode ir no Toad, sem dúvida alguma. Hum... E agora eu estou... Novamente meio perdido sobre... Onde raios eu estou indo. Tipo, novamente... Locais completamente memoráveis, sem dúvida alguma. Mais... O espaço... Aqui! E é, porque para falar a verdade, eu pensei que tipo, dava para chegar aqui direto. E eu acho que se eu tivesse pegado uma porta diferente, eu poderia ter chegado. Mas tudo bem. De volta a The Underbelly. Uou! Olha só... Essa Piece of Heart, que eu tinha completamente negligenciado. Eu acho que eu já coletei todas as Piece of Hearts... Possíveis de se adquirir aqui. Eu não tenho certeza disso. Mas as evidências são fortes. Ok. Eu cheguei a chegar aqui do outro lado desse lugar. Eu não tenho certeza... Espera um instante. De repente... Memórias! Deixa para lá. Não sei mais o que fazer. Deixa simplesmente a gente seguir em frente por aqui e é melhor. Ainda está faltando um Power Up aqui, sem dúvida alguma. Que é o Power Up de atingir coisas que estão distantes. Mas isso de forma alguma é algo legal. Mas tudo bem. Eu cheguei por aqui. Não. Simplesmente não exporei nada o suficiente aqui da última vez. Então, bora. Vamos. Simplesmente seguir em frente. Ahá! Aqui é um lugar onde... Quer saber? Eu posso não ter o Power Up. Oh! E aqui é onde está a chave! Eu posso não ter o Power Up. Mas se eu for suficientemente dedicado, isso não importará. Porque eu posso, tipo, fazer isso. Ah! Olha só! Pimba! E aquilo se levanta. Aqui. Não é essa? Espera aí! Por que eu estou me preocupando com as alavancas aqui exatamente? Não posso, tipo... Sei lá. Fazer isso. Então isso. Então pimba. Então pimba. Sim, sim eu posso. Sim, eu com certeza posso. E nada me impediu. Ei! Eu consegui a chave que eu pensei que era impossível de se coletar. Não, não é verdade. Tipo, pensar que qualquer coisa pode ser impossível nesse jogo aqui é, sei lá, simplesmente... Algo insano de se afirmar aqui. Ok, aquela volta é... Espera aí. Eu... Fiz uma convidada. Ok, tudo bem. Eu compreendo como tudo se... Conecta aqui. Isso é o melhor. O importante é que nós estamos aqui de volta e eu poderia ir para todo aquele canto ali na esquerda, mas... Eu estou mais disposto no momento de simplesmente seguir por aqui. Realmente não me lembro se tem alguma coisa... Espera aí um momento. Isso aqui foi deliberadamente colocado, essa bolha, para você poder fazer alguns absurdos aqui, não é verdade? Deixa eu tentar fazer alguns absurdos. Uou! Ok. Deixa eu tentar fazer alguns absurdos. Esse jogo é feito para você tentar fazer... Fazer alguns absurdos. Muitos absurdos, inclusive. Então... Bora lá. É só ajustar a câmera. Então, pimba. Oh, não! Ok. Simplesmente ter batido ali no chão foi o que removeu o meu salto acrobático. E é, definitivamente. Mas... Isso é possível. Isso completamente é possível para fazer você quebrar a sequência aqui. E isso me deixa realmente feliz. O fato de isso ser possível, porque... Yeah. Até onde eu me lembro... Seguir por aqui é só para sair naquela porta e não tem mais nada. Mas, sei lá, vai que tem uma chave ou coisa parecida. Eu... Eu não sei, mas tudo bem. O propósito, isso aqui... Sei lá. Tem... Algo no chão que realmente parece indicar que esse lugar tem alguma relação com a biblioteca. Ou que... Sei lá. Parece que você poderia quebrar um atalho ali ou coisa parecida. Bom, se tem algum segredo ali, por favor, me diga. Porque aquilo realmente se parece com o lugar onde deveria ter um segredo. Isso é um fato que me assombra. Ali está uma porta que eu posso destrancar. Ok, tudo bem. Vamos destrancar essa porta e ver o que a gente ganha do outro lado. Oh, novamente. Tem bastante feno aqui. Oh, isso te dá... Espera aí. Addict Norc. Você pode... Oh! Eu não sabia que isso existia. Quer dizer que o jogo pode ser mais quebrado ainda com isso? Meu Deus! Eu estava chamando esse Wild Jump do melhor de todos os tempos. Completamente sem noção de que era, de fato, muito mais o melhor de todos os tempos do que eu imaginava. A propósito, e é, eu entrei um pouquinho demais aqui nessa sala. Isso aqui é uma sala completamente opcional que você pode ignorar aqui. Vocês vão compreender porquê. Quer saber? Para falar a verdade, eu vou simplesmente derrotar todos os inimigos aqui para... Para liberar o meu caminho. E eu vou deixar realmente bem claro o que eu tinha ignorado ali. Oh! Ok, perfeito. Certo. Está destrancado. Ok, agora que tudo está destrancado, tipo... E é, você está vendo isso aqui. Pois é, né? Você pode simplesmente, casualmente, ir para cá, apertar a alavanca e... Oh! Essa alavanca era só para você seguir para o outro lado? Qual é? Qual é? Tem tantos... Tem 10 milhões de coisas que você pode fazer aqui. Quer saber? Só de sacanagem. Oh! Você pode fazer isso e fazer o Wild Jump, etc. Mas você também pode, tipo... Fazer isso também. Novamente, simplesmente dar 300 milhões de opções aqui para você é o que torna jogos de plataforma em 3D fantástico. Ok, para falar a verdade, não é simplesmente algo assim, tipo... As opções que você precisa ter, que estão disponíveis para você, precisam ser opções boas, divertidas de se utilizar e etc. Ok, evidentemente, eu posso vir aqui... Oh! E aquilo tudo, isso só vai ser um desvio para se ativar uma alavanca, não é verdade? Sem dúvida alguma. Só que, para falar a verdade, está meio que sendo um tutorial sobre isto aqui. Quer saber? Tudo bem. Aceito completamente isso aqui. Agora. E até o último power-up. Onde está o último power-up? A propósito, aqui é um lugar onde você se agacha. Uau! Honestamente, raro você encontrar exigência para, tipo, simplesmente se agachar aqui nesse jogo. Não sei se dá para você... Quer saber? Vamos ser idiotas. Por que isso é divertido? Oh yeah! Oh yeah! Completamente fácil de se ignorar dessa maneira. Mas será que dá para se ignorar? Ó, qual é? E agora eu estou sempre perdido. Ok. Será que eu... Ó, qual é, jogo? Será que eu consigo? Através de wall jump também. Uh, isso parece plenamente possível agora que eu estou pensando. Ok. Para confirmar isso, eu vou simplesmente... Ó, qual é? Sério? Minha velocidade ali era... Uou, uou, uou. Ok. Deixa eu voltar. Eu sou meio péssimo aqui com as minhas tentativas de, sei lá, cair, mas nem tanto. Eu acabo chutando tarde demais, mas... E é, mesmo se eu não tivesse o quarto chute, eu também poderia ter feito aquilo sem utilizar a alavanca. Porque... Esse jogo, eu repito, é o melhor jogo de plataforma 3D que existe aqui. Uh, yeah. Para falar a verdade, o que eu tinha dito sobre... Ah, isso aqui ia ser completamente opcional, não tem motivo para ir para lá. Completa estupidez. Uma idiotice sem tamanho. Enfim, o que há com esse lugar aqui que você pode destruir? Tá, aí uma bela de uma pergunta. Oh, esse lugar! Eu me lembro desse lugar. Peraí, oxi. Não foi aqui que eu, tipo, cheguei aqui do outro lado sem precisar fazer os malabarizos? Isso foi algo que eu fiz. Cheguei a explorar esse canto. Eu não tenho a menor ideia mais sobre o que eu fiz nesse let's... Ok, não, não, não. Ali tem um bagulho para se coletar aqui. Então, tudo bem. Vamos coletar tal bagulho que tem que se coletar. Isso aqui é... Oh, mais dano! Ok, sem dúvida alguma, algo que honestamente deve ser mais útil para o último chefe do que qualquer outra coisa, mas... Fantástico. Se bem que eu acho que eu não vou realmente encontrar mais salas que exijam que você derrote todos os inimigos, o que nesse aspecto não vai ser uma grande ajuda, mas... Tudo bem. Enfim, eu chegaria aqui se eu tivesse sido completamente bem sucedido com as minhas acrobacias ali. Ok. Ok. Agora... Hum, sério? Ok, isso basta. Hum... Será que eu consigo chegar ali em cima a partir daqui? Se eu tiver vontade suficiente? Hum... Ok, eu consigo chegar aqui... Ou... Oh! Tão perto! Que chega a ser um absurdo. Ok, tem alguma outra maneira? Ok, eu posso subir aqui? Antes de tudo... Isso é um atalho? Uma boa ideia você utilizar aquele atalho. Mas... Yeah... Subindo aqui em cima... É num lugar bem alto, sem dúvida alguma... Te dá a oportunidade de explorar, mas... Não é o suficiente. Hum... Ok. Talvez... Tem algumas paredes que... Ok, quer saber? Acredito... Que sim. Oh, muita calma nessa hora. E é... Se eu chegar aqui... Então... Fizer algo como... Sei lá... Subir aqui em cima, casualmente... Coisa que exige... Oh, peraí. Pra falar a verdade... Exige mais esforço... Do que eu imaginava a princípio. Eu posso fazer em cima... Pimba. Então... Sair deslizando... Em paz... Por aqui... Então... A gente chega aqui. Oh, isso foi... Extremamente satisfatório. Mas... No fim das contas... Uma quebra de sequência... Que eu não vou fazer, porque... Pode ter algum item... Que eu queira coletar... Que seja importante. Quem sabe... Ninguém. Exceto que eu sabia... É claro que essa estátua... Iria... Aparecer aqui. Eu... Tentei apertar triângulo ali... Como se isso fosse permitir... Que eu... Aparece um ataque. Isso não é uma mecânica... Que exige... Existe nesse jogo. Ok. Eu sei que eu acabei de afirmar... Que isso não é uma mecânica... Que existe nesse jogo... Mas... Será que é? Será que é? Pode ser que seja. E eu simplesmente não compreendo... Que existe. Novamente. Igual... Eu não sabia que você podia chutar... A sua arma. Você pode chutar a sua arma. Olha só. Peraí. Será que isso permite... Oh! Isso destrói paredes... Em uma única pancada. Ok. Seria algo... Legal de se descobrir. Sem dúvida alguma. Mas... Tudo... De boa. Ok. Aqui é um lugar... Onde tem algumas bolhas. Não é somente... Não sei porque tinha... Tantas bolhas ali. Isso... É sei lá. Meio overkill. Mas talvez isso... Tenha sido uma medida... Anti softlock. Mas... Ok. Quer saber? Pra falar a verdade... Isso aqui é um lugar... Onde nada de ruim aconteceria... Se eu simplesmente... Pulasse aquilo. Mas aí eu não teria descoberto... Que chutando... A sua arma... Você pode destruir paredes... Em uma única pancada. Ah! Então... O desvio... Valeu a pena. No fim das contas. E agora que... Meu... Toda vez que eu vejo esses lugares aqui... Eu penso... Ah! Tem alguma maneira... De você chegar do outro lado. Precisa ter. Ah! Existe a possibilidade... Sei lá... Ali ter algo secreto... Se você conseguir atravessar a parede... Como... Algum tipo de easter egg... Porque já sabiam que... Alguém iria conseguir ter feito isso... E achado... Aquilo curioso o suficiente... Eu... Eu não tenho a menor ideia. Eu... Não tenho... A mais... Sincera... Ideia mais. E eu lembro quando eu tinha dito que... Esse lugar aqui era o maior do jogo inteiro... Eu não estava brincando. Tipo... Também porque tem... Esse grande segmento... Aqui linear... Onde é simplesmente... Um desafio... Olha só... Onde você termina... Aí você pode dizer... Ok, beleza... Você terminou tudo... Hora de sair daqui... Não! Tem mais coisas... Que nós deveremos... É... Nós devemos... Explorar por aqui... E eu estou... Ah... Olha só... Era isso aqui... Que eu estava em dúvida... Sobre... Se eu tinha pego ou não... Mas... Ok... Ah... Isso aqui é um pouco... Um pouquinho complicado... Porque... Yeah... Dependendo do que você fizer... Isso pode acontecer... Ou que não... Pera... O que? Porque aquilo me matou... Eu não tenho a menor ideia... Eu acho que isso é simplesmente uma maneira de... De desincentivar... Fazer algo... Esse topo daqui é mais suficiente... Ah... Caia... Ah, qual é? Meu... A hitbox... Aqui é um pouquinho imensa... Quer saber? A coisa mais inteligente de se fazer é simplesmente... Oh... Ok... Eu repito... Hitbox... Imensa... Ok... Agora que tal eu tipo... Fazer isso... Ah... Você vai tão pro alto... Pera aí... Será que isso é questão de... Não... Você sempre... Vai pro alto ali... Ou seja... Yes! É isso que você faz... Ok... Na verdade... Eu acho que o que você faz é... Deslizar de um lado pro outro... Deslizando a Kling Jam... Mas... Tudo bem... Do modo ou de outro... Ok... Realmente parecia que esses inimigos aqui... Eram posicionados pra você simplesmente... Ah... Sair quicando neles... Mas... Aparentemente não... Ou... Pera aí... Isso aqui é um lugar onde eu tenho que... Sim... Isso é um lugar onde eu tenho que acabar com os inimigos... Ok... Tudo bem... Deixa eu simplesmente... Pimba... Oh! Deixa eu simplesmente... Ah... Cair fora... Então... Pimba... Ei... Oh! E a arma voltou pra mim... Como um bumerangue ainda por cima... Definitivamente não era algo... Que eu imaginei que fosse acontecer... A propósito eu... Saltei ali no mesmo momento que eu... Fui lançado na parede... Oh... Isso significa que eu posso tipo... Pera aí... Fazer ping pong... Com o Ganon... Só que comigo mesmo... Porque isso realmente parece... Porque isso realmente parece... Com o tipo de coisa que você pode fazer aqui... Oh! Ok... Tá aí algo pra tentar fazer no último chefe... Potencial... Potencialmente... Se bem que eu não sei se isso vai ter muitos resultados positivos ou não no fim das contas... Devido a como o último chefe ataca... Mas... Tudo bem no modo de outro... Ok... Estamos aqui... Depois de tanto tempo... Nós finalmente retornamos aqui... Eu vagamente me lembro de ter algum item por aqui... Então... Eu não sei... Ok... Tá na hora de eu simplesmente... Me curar aqui... É melhor... Com licença... Vamos testar... A minha teoria... Ó, qual é? Ó, qual é? De novo... A vingança... Dos questionamentos... Ok... Não... Isso não foi... Um boomerang absoluto aqui... Honestamente me decepciona um pouquinho... Mas tudo bem... Deixa eu ver... É melhor simplesmente... Pulverizar... Evita problemas... Sem dúvida alguma... Mas é... Esse lugar aqui é simplesmente... Um lugar onde você... Tem que ficar atacando... Alavancas... E tem... Alguns lugares que simplesmente... Te elevam... Aqui pro próximo lugar... Com essas rampas... Mas... Tem alguns lugares... Onde... É... Você... Peraí... Tem alguma coisa aqui atrás... Dessas caixas? Não... Só que é simplesmente... Uma maneira mais rápida... De você chegar aqui... Porque é tipo... É realmente fácil... Você acaba caindo... Se você não tiver cuidado... E é realmente fácil... Você acabar caindo... Mesmo se você tiver cuidado... Então tudo bem... Ah... Ok... Tem... Tem os inimigos aqui... Realmente incrível... Sem dúvida alguma... Ah... Podem continuar aqui... Eu vou simplesmente... Ignorar todo mundo... É melhor... Assim... Sem dúvida alguma... Ah... Eu deixei uma alavanca... Não... Não... Quer saber... Para falar a verdade... Tanto faz... Se eu deixei... Uma alavanca... Ou não... Meu... Ainda tem... Um lugar... Não... 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 Não tem... Nenhum lugar... O que está faltando... Por aqui... Que é importante... É melhor... Tipo... Ignorar... Logo de uma vez... O que eu estou pensando... Se não... Oh! Ok... Tinha faltado... Aquela alavanca... Sabia que eu tinha ignorado... Alguma coisa... Novamente... Não é realmente... Importante... Para os nossos propósitos... Mas... É... Estou... Estou só aqui... Para... Completar... Coisas... Mesmo que isso... Seja... Desnecessário... Pois é... E agora... Você pode... Subir ali em cima... O que é realmente... Incrível... Mas... Tipo... Qual é? Evidentemente... O que você deve fazer... É algo assim... Tipo... Você não precisa... Levar isso aqui... Até o topo... Dá para você... Fazer algumas... Acrobacias... Idiotas... Aqui... Sem dúvida alguma... Que dá certo... E olha só... Onde a gente está... Estamos aqui de volta... Significa isto... Que eu explorei... Completamente... Esta área... Daí uma... Boa pergunta... Para a qual... Eu não tenho uma resposta... Mas... Tudo bem... Vamos voltar aqui para cima... Porque... Oh... Para falar a verdade... Isso aqui vai... Levar a gente... Oh não! Exatamente... Para a Dilupdate... The Dungeon... Oh... Sério? Levar... Isso... Vai... Levar... A gente... Para o início do jogo... O que é... Ultra conveniente... Para os meus propósitos... Ou... Ah não... Isso aqui... Ou... Isso aqui vai levar a gente... Para o castelo Sansa? Quero saber... Tem saídas... Tem saídas... Tanto para cá... Quanto para o castelo... Ou o Sansa aqui... Quer saber... Tanto faz... Tanto faz... Não importa... Não sei porque eu disse... Faz... Ali de um jeito... Tão esquisito... Mas... Tudo bem... Subindo... Por aqui... Você... Adquire pelo menos um item... Até onde eu me lembro... Ok... Isso deixa a gente voltar... O que... Ok... Tudo bem... Agora dá para você... Compreender... Oh... Eu retornei... Dá para você compreender ali... Completamente o caminho... Estava escuro... A princípio... Mas... Agora... Vamos... Cuidadosamente... Ir para cá... E acredito que tipo... Só tem um item... Aqui no fim das contas... Tipo... Você vai espimba... Tipo... Você... Oh yeah... Novamente... Você reseta completamente... Ok... Sabendo... Que você reseta... Completamente... Dentro dessas circunstâncias... A coisa... Inteligente... A se fazer aqui... E foi... A mesma coisa que eu fiz... Da primeira vez que eu joguei o jogo... É simplesmente tipo... Você... Ir para cá... Pimba... Cambalhota... Ah... E a porta está por aqui... A porta absolutamente... Está por ali... E é... Simplesmente você volta... E tem uma porta... Checkpoint novo... Honestamente... Não sei se esse checkpoint novo... Significa tanto... Assim em termos de... Evitar tempo perdido aqui... Mas olha... Tudo bem... Se faz... Ou não sentido... Importa... Muito pouco... Se bem que eu estou... Espera aí... Qual era o propósito mesmo de ir para cá? Isso... Leva a gente para The Underbelly... E é... Isso... É somente um retorno ali... Ok... Tá... Tudo bem... Seria uma volta completa... Sem propósito... Vamos... Seguir para aqui... Tipo... Só tem um item... Isso aqui... Só está aqui... Ó... Qual é? Se eu não me engano... Só tem um item... Aí depois eu vou ter que voltar... De qualquer maneira... Então... Vamos... Eu como consegui fracassar... Em seguir em frente para aqui... Então é uma boa pergunta... Mas é... Eis aqui... O item... Ao qual me referia... E agora eu posso realmente recuperar... Dois de energia... Toda vez que eu me curar... O que... É... Importante... Certamente... Ah... Yeah... Agora... Acredito que falta... Muito... Pouco... Aqui... Sem dúvida alguma... Ok... Faltam duas chaves... Oh... Sei exatamente... Onde as duas chaves que faltam estão... Então... Yeah... Falta realmente muito pouco... Mas... Peraí... Eu tô... Tenho duas pieces of hearts... Que eu não coletei ainda... Isso... É algo que... Profundamente... Me preocupa aqui... Porque... Yeah... Isso é o tipo de coisa... Que tipo... Demoraria... Sei lá... Uma hora só para eu... Fazer todas as salas... Aqui do bendito jogo... Tentando descobrir... Ah... Qual foi o erro que eu fiz... Mas... É... Você pode... Ah... Fazer o pimba... Aqui para subir... Naqueles machados... E foi assim que eu consegui chegar... Nos lugares realmente absurdos... Aqui... Antes da hora... Que é realmente legal... Sem dúvida alguma... Mas é... Não estou super interessado... Em fazer isso no momento... Ok... Chegamos aqui... Isso é o que importa... Assim como esse save... Mas... Deixa eu verificar uma coisa... Exatamente... Aqui... Yeah... Preciso de uma chave... Para chegar ali... Isso vai ser... Todas... As chaves... Que eu precisava... Coletar... Mas... Yeah... Tenho que saber... Onde...